Cementeira de José Craveirinha, Maputo, Moçambique, 1922-2003 Cementeira, cresce a semente lentamente debaixo da terra oscura, cresce a semente enquanto a vida se curva no chicomo e o grande sol de África vem amadurecer tudo com seu calor enorme de revelação. Cresce a semente que a povoação plantou curvada e a estrada passa ao lado, maca damizada, quente e comprida, e a semente germina lentamente no matope, imperceptível como um caju em maturação, e a vida curva suas milhentas mãos, geme e chora na sina de plantar nosso suor branco enquanto a estrada passa ao lado, aberta e poirenta, tegaça e mais além, camionizada e comprida. Depois, de tanga e capulana a vida espera, espiando nos céus a goiros que vão reventar sobre as campinas de África, a povoação toda junta no eucalipto grande, nos corações a mamba da ansiedade. O dia de colheita vai começar na terra ardente do algodão.